Amigo César, o Bel chegou aqui e já está adiantando o serviço. Outro problema é que ele tem essa porta aqui do motorista que o pino é solto e ela não abre. Aí o Bel também vai dar um jeito. Aqui ele está vendo o fio, o fio fechou na porta do parafuso mesmo, ele já foi logo de mesmo. Aí já está trocando aqui o fio, soldando. E aí depois vai ver o problema das válvulas e o carburador. Ok? Mas está tudo beleza. Aqui o Opala, meu amigo Edilson, estava todo entureado. Eu aí estava aqui parado, resolvi dar limpada. Aí é nosso amigo Bel, trabalhando até nas férias. Aqui o BMW de Faverani, o Zoyão, o Ômega, o Maverick também arreu a bateria, mas deu uma chupeta e ele pegou. Beleza. Aqui o Chevette de Faverani. Ele está consertando o dente do Porsche. E aí? Aqui nós arrumamos o Chevette e a Porsche. Não tem essa. Deixa aí com a gente. Deixa aí. E aí